Salve rapaziada, tudo certo na vida de vocês? Mais um vídeo de batalhas ranqueadas aqui no canal e no vídeo de hoje, finalmente, estreando o nosso querido Terapagos, o grande lendário e principal aqui da história, né, da lore de Scarlet Violet. Esse Pokémon é muito, muito poderoso, geralmente Pokés do tipo normal não são tão agradáveis assim pro competitivo, mas se for um tipo normal super forte, é muito bom, tá? Vide aí o Saluna Blood Moon e o Saluna Rissuin, né? Esse Pokémon vai entrar em campo e vai virar a forma dele Tartaruga lá, né? Quer dizer, ele já é uma Tartaruga, mas ele vai ter um casco maior. E aí ele vai ter uma habilidade que é muito melhor do que Muta Scale, por exemplo, que é a habilidade Dragonite, né? Se ele tiver com a vida cheia, ele vai tomar dano reduzido. Só que, por que é muito melhor que Muta Scale? Porque sempre vai ser não efetivo esse primeiro dano. Então, mesmo que você dê um golpe super efetivo muito forte, vai ser não efetivo. Então, não tem como dar muito dano nele enquanto ele tiver com o Terashell, que é a outra habilidade dele. E se a gente usar o Terashtela, aí ele vai virar a outra forma dele, né? Ele vai bater super forte com todos os moves que ele tem. O Terashtar Storm vai virar um outro golpe, né? Que bate em área, ainda com 120 de BP. Então, vai ficar muito forte, cara. Ele fica mais poderoso ainda e ganha muito HP, muito HP. Então, eu fiz um Terapagos super bulky pra esse time. Ele tá muito mais pra defesa física, tá? A especial defesa dele não mexer em nada. Porque eu tenho como apoio ali uma wincicote de light screen. Então, eu posso tanto aumentar a velocidade desse Terapagos. Eu posso dar fake tears pra reduzir mais ainda a especial defesa do adversário. E fazer o Terapagos bater mais forte ainda. Então, e eu tenho o teu wind, né? Pra fazer ele ser mais rápido. Então, eu tenho toda uma cobertura aqui pro Terapagos poder jogar. A build do Terapagos tá de Power Herb. Então, eu posso usar Meteor Bean em um turno direto. Sem precisar carregar. E aí, eu vou aumentar meu especial ataque. Então, é um Pokémon que tem uma defesa física enorme. Se eu dar Terra, o HP dele vai ficar gigantesco. E se eu bater com Meteor Bean, o especial ataque desse Pokémon vai ficar enorme, né? Então, bem interessante. O único defeito aqui é que eu fico meio dependente desse Power Herb, né? Pra me buffar. Porque o especial ataque dele não fica tão alto, tá? Pra me dar suporte também, eu tenho o Miential. Ele tem o Wide Guard. Ele tem Fake Out. Ele tem Faint. Esse Faint vai quebrar o Wide Guard, né? Então, eu posso ficar batendo com o Terra Star Storm enquanto eu tiver o Miential do meu lado. Tranquilamente. Esse Wide Guard vai proteger Fludermane, por exemplo. De Astral Barrage, né? Protege também de Glacial Lance. E aí, eu posso fazer aquela play de Thunder Wave. É uma coisa que tá super forte no meta. Muita gente tá usando o Fludermane em Terra normal, mas eu vou continuar a Fada porque eu posso precisar do dano do Moonblast, né? E esse Thunder Wave, cara, é super forte também. Eu não fico dependendo do teu Wind e o Terapagos continua batendo mais forte, tá? Até porque o meu Terapagos não tá com muita Speed. O Isneror, pra fazer aquela play clássica que ele faz, né? De controle de dano. E temos aqui a Ogipon de Água. Que ela tem o Follow Me pra me proteger de Spore. Mas ela também pode bater super forte, tá? Até porque, quando ela dá Terapagos, ela ganha especial defesa. Eu tenho combo de Light Screen, eu tenho Intimidate. Então, dá pra fazer bastante play com essa Ogipon também. Não só de proteção. Então, esse é o time de hoje. O resto agora é peleja, tá? Lembrando que quem quiser o código aqui do time. Esse aqui, realmente, eu fiz um Rental Code. Vai tá lá no Discord do canal. Pros assinantes. E aí, no futuro, eu posto aqui na aba Comunidade pra todo mundo poder ter acesso também, tá? Mas se você quiser antecipado, assina aqui o canal. Que aí você vai ter acesso ao PokePaste. E ao Rental Code desse time também. Bom, dito tudo isso, vamos lá. Hora da briga. Ok, primeiro adversário. Vamos lá. Nosso amigo Ningo. Ok. Chatinho o time dele. Ele tem uma Indeed, né? Pra tirar Fake Out. Acho que dá pra jogar assim. Ele pode fazer umas plays chatinhas aqui. O Gear Poon joga muito bem contra o time dele. Eu posso levantar a Light Screen pra o Gear Poon. Eu só tenho que ter cuidado com esse Rage Lack. Ele pode fazer play com a Indeed aqui. Nossa, o Rage Lack com... Com Calyrex. Chato mesmo. É, ele começou assim. Tá, aqui eu dou um Spike Shield. E tento um... Tento um Parling Shot. Agora se ele for ter a Blast Lutador, aí a gente só aceita. E ele ia tomar esse Fake Out? Danqueada, né? Danqueada a fazer o quê? Tipo... Eu bateria com Heavy Cuddle aqui nele e só cairia, né, cara? Não dá pra saber a build dos caras. Uh! Bem feito. Só esqueceu com o Incineroa, né, velho? Só esqueceu isso. Vai fora. Vou morrer pra isso aí, não. Ok. Aí pode ser 7, né? Vou dar um Rony Elite aqui com o teu Indy primeiro. Não, levanta o Light Screen primeiro, né? Aí tá menos um. Eu sei que ele ia proteger o Calyrex. Ele ficou. Tá bom. Quem será que vem atrás? Indeed? Acho que não. Acho que ele não trouxe Indeed. Deve ser o T.U.? Ok. Já quebra a S.E.C.E. aqui. Ah, então esse bicho deve ser S.E.C.E., né? Cara, é muito meme, cara. É muito meme pra predicar. Tá louco. Tipo, é muita coisa, assim, diferente, né? Life Orb ainda. Ele pode dar um Nesplot aqui, aí ele vai ficar mais um, né? Mas ainda tem Light Screen. E ele não protege o cavalo. Ah, ele retirou o T.U. Parabéns. E eu tô merecendo perder esse jogo aqui, porque eu não mato o cavalo, né, cara? Ok. Aqui eu já vou tentar bater. Boa play, boa play. Aqui eu fiz uma boa play. Tipo, pelo menos eu dei Moonblash. Só. Aqui eu tive Cuddle. Com o teu Wind. É, meu adversário não protege. Ah, mas eu posso tomar outro Eletroweb. Mas eu sou mais rápido que tio, né? Só se ele for Scarf, aí... Aí moeu. Se for Scarf, realmente eu não passo. É. É perigoso deixar o Calyrex crescer solo aqui, né? Tô começando a focar ele aqui. Agora ele pode dar Trick Room. Só que não faz sentido, porque eu perdi dois de Speed. Já quebro uma possível SESH ali. É melhor. Ele pode dar... Ah, ele vai bater primeiro aqui, na real, né? Com... Ah, ele pode levar... Ah, dá pra... Ah, dá pra tancar, sim, isso aqui. Vamos lá. Ah, meu Deus. Nossa, ainda vou perder isso aqui, que é muita loucura, cara. Acabou o LED Screen. Ah, mas eu tenho Terapagos ainda, né? Que boas. Não é tão de boas assim, não. Eu tenho que resetar meu Terwidge. Não, eu ganho com Light Screen, hein? Maravilha. Não é pra eu ganhar com Light Screen, sim. Nossa, mas eu posso perder esse game ainda. Posso perder esse game ainda. Eu acho que eu devia dar Moon Blast. Devia dar Moon Blast no cavalo. Sem nem. Eu tô com medo de ele dar Protect, mas ele não vai dar Protect. Só que aquela coisa, se ele proteger o cavalo, eu ainda recupero o teu Wind. Pra quem não pode dar Straw Ball Rage aqui. Vai dar Terablash. E tá mais um, só que eu levantei Light Screen, né? Dá pra tancar, sim. Ok. Pô, mas eu levo esse bicho e ele tá Bulking, né? O Red Lack tá bem Bulking. Levo sim. É, GG. Suave. Eu dei crítico no Red Lack, mas eu levava sim, pô. É que a minha 1 em secote não tem especial ataque, tá? Por isso que ela deu um dano bem baixo. Era Pagostain, né? Então ele não tancava, né? Cara, que time tenso, né? Sai fora. Ok. Uf. Cara, é muita... Enfim, é muita loucura na ranqueada, né? Mas deu bom. Vamos pro segundo game. Ok. Segundo adversário, vamos lá. Outro amigo japonês. Quanta loucura, vamos ver. Ih, rapaz. Miaus, Karada e Sand Shots. Ele pode ser Scarf, mas ele pode ser Choice Band também. Pô, não sei se eu quero levar meu Tera Pagos. Não, cara. Ou eu levo. Acho que eu levo sim. É, ele tem... Ele tem como tirar Fake Out. Ranqueada tá uma loucura esse final do mês, cara. Eu joguei umas partidinhas em off ontem. Cara, caiu contra tanta coisa estranha, né? Tá certo, né? Tá no jogo. Ele pode fazer play de Yotan e Trick Room aqui. Então, Spike Shield. Boomlet. Essa ideia de Folomia é meio bad. Vamos ver. Spikeou. Não, ele foi diretão. Esse golpe não faz contato, né? Não lembro. É, não faz contato. Rico. Carai. Nossa, ele tomou zero de dano. Cadê o meu Incineron agora? Ok. Ok. É, esse aqui eu não vou tancar, não. Nossa, ele tá muito super, super bulk. Repita, meu, o Incicote não tá com um especial ataque, mas o Mascarada também não tanca muita coisa, né? Ok. Essa play dele já não foi tão boa. Só que não é 2-Hit KO aqui, né? Cara, acho que eu vou tirar um pouquinho de alguma das defesas da Uncicote. Talvez defesa física, que tá muito alto nela. E botar um pouquinho de especial ataque, só pra dar uns 2-Hit KO nesses poucos. Porque realmente aqui é bad. Não é bad, porque, tipo, eu tenho resistências calculadas nessa Uncicote. Essa Uncicote, não é à toa. Eu morri, ok. Mas tem algumas situações aqui... É que eu tô de Fake Tears, né? Não, eu não preciso mudar build nenhuma, não. Minha Ascarada não é muito popular. É que eu tenho Fake Tears. Por isso que eu tô bulking com essa Uncicote. Eu posso só dar um Fake Tears e depois o Moonblast explode dano. Continuo batendo aqui. Oh! Tem que levantar a Light Screen. Não, acho que eu bato aqui e levanto a Light Screen. Ok. Ainda pensei em bater no Terapagos, mas... Uh! Suave! Suave! É, eu ia dar um Horn Elite, né? Mas vai que a Ascarada tava meio bulking ali, né? Vai que não matava. Mas acho que matava, sim. Eu devia ter dado um Horn Elite. Eu vacilei. Só que Horn Elite não matava esse bicho. O Ivy Cuddy já mata. Nesse ponto, né? Só que eu tankaria os dois aqui, né? Tankaria o bichão. Ah, ele é Meteor Beam. Ok. Vai bater na Uncicote, né? Com certeza. Pra tirar o meu Ter Wind. Eu tenho como jogar ainda sem o Ter Wind. Com essa musiquinha. Dá uma saudade do Sording Shield. É, ainda tem esse bicho super rápido ainda. Ok. Eu tenho que ter o Wave. Não preciso dar o Ter Wave aqui. Vai que eu erro, né? Mas eu não morro pra um golpe só também. Eu acho que eu preciso dar o Ter Wave sim na Tartaruga. Porque a minha Tartaruga não tem muito Speed. A dele pode não ter também, mas sei lá, né? Estão ligados. Eu já dou uma garantida. Vou dar um Ter Wave aqui. Se eu errar o Ter Wave vai ser tão triste. Mas eu tenho que garantir isso, cara. Porque se a gente tiver Speed vai ser péssimo pra mim no final. O Flade Man tem uma especial defesa enorme. Dá pra tankar. Eu tô com Light Screen, né? Também, lembrando. Eu pensei que ele ia dar Sucker Punch. Por causa que ele ia tirar o Terreno, né? Eu pensei que ele ia dar Sucker Punch. Não deu. Que bom. Vai vai explodir dano. Aí tá mais um. Eu tô com Light Screen. Me dá crítico, por favor. Ah, o Gepong tancava isso aqui, tá? Mas como ele tava mais um, aí eu não tanquei. Mas se ele não tivesse mais um, dava pra tankar sim, cara. Na verdade era difícil, era difícil. Eu tava com o HP baixo, né? Mas ela ia resistir muito, cara. Ok. Eu ainda tenho meu Shield. Então aqui primeiro eu dou Mitter Beam. E clico... Fico clicando Moon Blast que eu tenho chance de dar Drop, né? No Special Attack dele. Não tem porque eu não aproveitar o meu Shield mais o Light Screen. 30% de Drop, vamos lá. Não deu. Duelos de Mitter Beam. Buffado. Super dano. Ok. Na próxima ele cai. Flodermen não tomou crítico? Tá viva. Vou bater assim nele, só de zoeira. Nem vou dar Terra. Minha de Perfect. Esse T-Wave é muito roubado nesse meta agora, cara. É muito triste quando tu erra um T-Wave. Mas quando acerta... Muito difícil do adversário lidar. Mas pra essa condição aqui, né? A gente sabe que tem gente que dá T-Wave pra ficar rezando ali pro cara ficar paralisado, né? Que não... Cara... Enfim, faz parte também do jogo, né? Faz parte. É uma estratégia também, né? Não é tão sólida assim, mas é uma estratégia. A não ser que você faça o combo de paraflint. Aí é uma estratégia sólida. Sei que muita gente chuta com isso, mas... É sólido, cara. Não tem como negar. Agora não tem Wave só pra rezar pra ele ficar paralisado. Não é. Enfim, né? Mas aqui pelo Speed Control me ajudou muito. Eu teria totalmente controle ali da... Da partida. Vamos pro terceiro game. Ok. Terceiro game. Vamos lá. Doni. Cara, Mass Hold? Ok. O que é isso? Acho que eu venho assim. Dragon Scots. Terapagos ou me encho? Aqui eu posso jogar com o Algerpon. Então me encho. Só que o me encho prende ele ali no... É que tem que ser ou o Gearpon ou me encho, cara. Contra o... Eu vou jogar assim. Eu vou jogar assim. É que o me encho tá mais que pra quebrar... Wideguard. E ele contra o Faradirath é difícil, cara. Ele não joga... Não faz muita play, não. Ele pode bater com o Population Bomb. Só que aí eu fico vivo ainda. Ele pode só dar follow me também. Hum... Hum... É a ideia que é aquele caia E entre a Alça Luna Só que eu não quero levar ele Vou aproveitar pra buffar Tartaruga Estratégia aqui é antiga É legal esse combo, cara Bem legal porque Ele dá friend guard pra girafa também, né Fazendo esse combo Hum, se bem que eu podia levantar light screen Na real Não, acho que eu deveria ter levantado light screen aqui É, se eu levantar light screen com Com o tera da Alguerpon Eu fico suave, não Ou Eu levanto light screen justamente pro terapago E dou um meter vinho aqui E o mass hold tá menos 2 Não ligo tanto pro population bomb dele Continuando follow me Hyper voice Quebrou meu shield, mas Vou ter light screen com Com HP, né O bagulho vai ser louco aqui Trout spray Esse é um pouquinho chato, mas A gente tem que confiar no light screen Nossa, seria tão bom se eu errasse o golpe aqui Quando eu preciso errar, cara Seria muito bom ficar mantendo esse Esse mass hold em campo Porque o trick run dele não seria tão forte Apesar de que ele tá com outro spray Interessante Eu realmente tô adorando essa girafa Você já viu que eu usei mil vezes ela, né Porque ela dá o trick run E ela não fica passiva no trick run, né Porque às vezes é meio bad Tu dá trick run E ficar passiva em campo Perdendo turno Pra tentar fazer uma troca e tal Ela mesmo já vai sweepando Light screen E vamos explodir dano aqui Será que eu poderia fazer isso com a algerpon, né Que ela ainda ganha mais especial defesa ainda Mas vamos com Ó, vamos punir também aqui O terra dele, né Pô, mass hold é um pokémon que não joga nesse meta, né O pessoal abandonou de vez, assim Eu mesmo, né Não pensei mais nele, mas Olhando por esse lado Ele ainda tem friend guard, né E tem super feng Que é da hora também Dá pra ele jogar, sim É, o dano dele tá forte, cara Ainda assim tá forte Não sei se eu tanco dois hits aqui, não Mas o meu dano também vem brabo, né Meu dano vem brabo aqui Nossa Falou Tchauzinho Agora o hyper voice da girafa Dá pra tancar de boa Eu vou trazer esse bichão Porque vai que eu preciso intimidar Ou dar um paring shot, né Ainda mais que ele trouxe o Healer Eu posso Cara, seria bom eu dar o Willow Wisp, na real Nossa, mas se bem que se eu deixar o Healer menos 3 Eu não fico dependendo de acertar o Willow Wisp, né É, eu posso fazer essa play Só dou paring shot mesmo Protejo aqui Ainda passa o turno de trick, né Que é o intime dele agora Para em shot Eu entro de volta no próximo Ah, mas aí deu fake out Faz sentido Boa play Aqui é melhor tentar acertar o Healer menos Porque aí o Gepon já ganha no final, né Boa play Boa play Nossa, ele jogou direitinho aqui, cara Só que eu tô muito resistente É, Healer e Luiz Eu tô muito resistente Agora o lado Não, eu devia ter dado paring shot Porque o lado ruim aqui A Girafa cai, né Lado ruim que ele pode dar Wood Hammer agora É, eu devia ter dado paring shot, sim Tornou normal Vou tentar de novo esse Willow Wisp O Willow Wisp é muito forte aqui Precisa acertar isso Ele pode ter High Horse Power Mas ele tá menos um Dá pra tancar Ah, ele tá de novo Coffee Ok É, suave Agora ele tá numa situação Bem realmente complicada Nem Qual é a diferença do Willow Wisp De eu acertar o Willow Wisp aqui É que até o crítico dele fica fraco Esse que é o ponto E aqui eu ganho o X1, né Não preciso fazer play aqui Eu só ganho o X1, né Olha aí Ainda tentou o Grass Glide Não tentou nem o Wood Hammer Eu seria mais rápido também, né Eu tenho speed na Tataruga Eu tenho uma speed bem boa O Willow Wisp tem que ser bem rápido pra passar Tum Knock off Tranquilo Caramba, a gente tá com três vitórias Tataruga é Forte, cara Confesso que não tá Nossa, que difícil jogar com ela Realmente o bicho é forte, cara Esse combo de light screen E eu ter bufado Eu ter upado muito a defesa física dela Fica bem parrudo isso aqui, cara Fica bem poderoso Vamos pra uma saideira agora Ok Saideira Nosso amigo japonês Vamos ver o que nos aguarda Ih, rapaz Dilgong Parish song, né Tá de Parish Trap Tá bom Tá bom Fazer o que? O que que eu posso fazer? Só aceitar, véi Difícil jogar contra isso, cara É bem difícil, né Eu tô começando assim Pra não tomar fake out E dá pra tentar um hit KO Nessa Screentail Screentail pra mim Eu diria que é o É, matar na verdade A Gothel Seria mais interessante, né Pensando agora Não, mas a Screentail é mais chata Acredite Ela é mais chata Oxe Bom Esperava que ele fosse começar assim Tá bom Proteger aqui Vou dar um Fake Tears Será que vai dar aí o turn? Mas seria bom botar essa pressão aqui de Fake Tears Ou ele fez essa play pra pegar a Protect E entrar com a Screentail Pra dar Anchor Só que eu vou ser mais rápido, né Nossa, a lead dele foi chata Eu não imaginava isso Vamos chorar Tentou um Grass Glide Watch Ih, rapaz O cara tá com dano aqui Sei lá Eu vou perder meu Booster, né Isso é um pouco chato Mas deve ter Wind Qualquer coisa Eu podia só matar o Hillabooom aqui Mas Eu não quero perder o Splinter Ah O Fludermane ainda Eu acho que ele vai focar o Ensecote agora Com o Fludermane Ok Nossa, tá muito estranha a play do nosso amigo Tá muito estranho Será que ele vai dobrar lá de novo Vai resistir bem, né Porque deu ter a fogo Ah, ele dobrou aqui Bizarro Crítico Esse crítico doeu Dou um Knock Off aqui Troco aqui Atrapago Ele tá com o Sinerol Bem danudo, né Olha o crítico que ele me deu, cara Tá louco Meu Sinerol tem muita defesa física Eu e o Tânio Eu imaginei Por isso que eu dei Knock Off Só que se for Screentail Eu não vou dar nada de dano Mas se for a Golf Tail Aí tá ferrado É, Screentail eu não vou dar nada Deve ser Booster Quebrou meu Shield Rip E agora vem a Parish Song Com a Golf Tail, né Então aqui eu tento Knock Off Com o Meteor Bean Perdeu o Terapagos aqui Seria péssimo, mas Se eu acertar o Meteor Bean Ele cai com a Golf Tail Ih, rapaz Uh, mas é uma boa play É uma boa play, sim Porque ele pode me prender no Meteor Bean Rip Só que me livrar do Sinerol é legal aqui Livrar dele é bom Nossa, ele tancou Tancou nada Sai daqui Cacete Que Sinerol bruto Agora eu tô mais um Mas aí pode me dar Anchor E se ele entrar com o Heal Eu saio com o Terapagos Eu perco o meu Especial Ataque Mas, whatever Não, ele entrou com o bichão É que aí tem Fake Out Com esse bicho Continuo dando Knock Off Telestal Storm Vou tentar, né Só foi de Fake Out Bom, Desable Será que ele vai fazer o combo? Ele vai se arriscar aqui, né Vai me deixar bater Ah, ele deu Anchor Ok Tipo, eu não ligo muito Pra esse Anchor Porque Eu vou ficar bufado Ah, mas ele sempre vai poder dar Protect, né É, ele sempre vai poder dar Protect Mas eu tenho Thunder Wave Thunder Wave vai me ajudar aqui? Não, né Vai me ajudar eu Matar o Scrantail com Shadow Ball Hum, mas ele perde uma pressão de troca aqui Porque o Hillaboon tá Tera Fogo Ele vai ter que fazer umas plays Certinhas aqui pra trocar pro Hillaboon Eu rio o pulo Aí, não deu para ir É, Paris Song Estranho Enfim O cara, sei lá O cara tá jogando só pra encher o saco, mano Tipo Ele percebeu que realmente Ele não ia conseguir fazer play de Paris O X-Song Porque eu tinha um Pokémon Fantasma Pra quem não sabe O Shadow Tag não afeta Pokémon Fantasma É E se ele tem 10 in Glee na Scrantail Vou ser sincero, né Vai dar zero de dano E Ainda tinha Fake Tears na Na Uncicote Tem o Indy E o Isnero, né Ia ganhar do Hillaboon, né A gente já viu que o Hillaboon Não ia conseguir no X1 Enfim Era muito difícil ele me vencer Mas sei lá, cara Foi engraçado isso aqui Parece que ele tá na ranqueada Só pra perturbar os outros, saca Cara, a gente subiu bastante de rank, hein Isso deu uma subida bem boa Tinha dado uma quedinha E é isso Bom, comenta aí o que você achou Lembrando, né Pro seu assinante do canal Vai tá lá no Discord O Rental Code E o Poké Paste No futuro eu posto aí pra galera também Não esquece de apoiar com likezão Comentário bacana E Se você quiser também se tornar um assinante Aqui do canal Ajuda muito, né Cara, até era pago Bem fácil de jogar com ele, cara Realmente o bicho é muito forte Era o esperado também, né Mas é isso Tô ficando por aqui Até a próxima Fui Muito obrigado Pra você que assina Aqui o canal no YouTube Fortalecendo ainda mais O meu trabalho E caso você também Queira se tornar um membro Basta clicar no botão Do lado de se inscrever aí Seja membro E aí em troca Você ganha emotes exclusivos E entra no nosso Discord Secreto, né Somente pros assinantes E lá você aprende muito mais ainda De VGC Troca os Pokémon E se diverte lá com a galera, né Então agradeço demais Você que não pode ser membro Não se preocupe O seu like Seu comentário também É super importante E é isso Tô ficando por aqui Seja gentil com as pessoas Até a próxima Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri